Yeah, yeah, uh, yeah, yeah Seu de essa dente é louca, te baixare Sai do meu Nike, bico sem cuidado Sansa me chama pra ganhar meu hype Hoje essa grube me chama de barco Jurei na dente pra gente mal nem Com você duvido de nada, me sei o que é rap De bosta não te faz ninguém Hoje eu tô trap, amanhã eu tô também Seu de essa dente é louca, te baixare Sai do meu Nike, bico sem cuidado Sansa me chama pra ganhar meu hype Hoje essa grube me chama de barco Te voltei de mal nem Com você duvido de nada, me sei o que é rap Vai, 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 vai Hoje eu tô trap, amanhã eu tô também Seu de essa dente é louca, te baixare Boa, de capa nele, boa, que tem outro O gado não anda comigo, se fala que é rap Mas nem deixiu, só tem dinheiro Seu fiagrinho, ano que vem vou lançar o René